Oi gente, meu nome é Nicolas, esse restante que fala, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um resumo das minhas leituras de setembro. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse ali, é aquele famoso vídeo que eu trago todos os meses falando pra vocês sobre as minhas leituras que eu fiz no mês. No caso, eu vou falar das minhas 5 leituras que eu fiz agora no mês de setembro. Isso. Nossa, eu sou horrível com data, tá? Então, sempre tem que falar ao mês e daí eu espero um pouco assim pra pensar se é o mês certo. Tem esse problema com data, ano também. Nossa, depois da pandemia, então, acabou pra mim ano já. Pra mim é tudo 2013 e 2018. Pra mim, qualquer coisa aconteceu nesses dois anos. Mas lembrando que se você é novo por aqui, poder tá se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, isso me ajuda demais. E também se você puder usar meu link da Amazon, isso vai me ajudar muito mesmo. Se você não gasta nada, você vai estar me ajudando muito sem gastar nada. Qualquer compra que você vai fazer na Amazon e estiver usando o meu link, que tá nas descrições do vídeo aí embaixo, você pode comprar um livro, ou então uma tinta pra parede, ou então um ventilador, ou então um carro, qualquer coisa que você quiser, que você achar na Amazon e quiser comprar, usando o meu link. Nossa, me ajuda muito. Então, por favor, usa meu link. Sem demorar muito, vamos logo pro vídeo. Esse mês foi um mês que... não foi umas leituras muito boas. Eu achei um mês bem mediano, acho que foi um dos piores meses de leituras, assim, pra mim. Eu li muita coisa, assim, que não é da minha zona de conforto. Na verdade, é da minha zona de conforto, porque eu acabo lendo bastante, mas é uma... um lugar ali, um caminho que eu sigo esse mês, que é um caminho que já eu tenho tendência a não gostar desses livros, que é livros mais de romance, assim. Pensando bem, eu não sei por que eu acabei lendo esses livros, tipo, bastante esse mês, então... Bom, não sei. Acho que foi mais pra equilibrar com o primeiro livro, que foi um livro muito pesado. Pode ter sido isso. Não sei qual foi o motivo de eu ter escolhido essas leituras esse mês, mas acabou... Bom, não foi um mês muito bom. Vamos começar pelo primeiro livro que eu li esse mês, que foi Jantar Secreto, do Rafael Mondes. Esse daqui foi um livro que eu gostei muito da leitura, fiz várias marcações. Eu não sei se vai estar dando pra ver, é porque eu fiz a marcação em vermelho, porque eu sou burro. Daí, como o corte é vermelho, não dá pra ver nada. Depois que eu escolhi a cor dos fitilhos aqui pra marcar, dos post-its pra marcar as páginas, eu me arrependi, porque não dá nem pra ver direito. Mas, enfim, foi uma leitura que eu gostei muito. Eu acho que esse daqui foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse mês. Apesar de eu não ter dado uma nota muito boa pra ele, mas vou chegar lá. Aqui nesse livro vai contar a história de um grupo de amigos que moram, acho que no Rio de Janeiro. E eles estão falidos. O grupo de amigos ali estão fazendo faculdade, eles eram amigos desde criança, quando eles moravam numa cidade do interior lá do Rio. Eles são muito amigos desde a infância, daí eles vão pra faculdade e acabam morando no mesmo apartamento. Até que dá um problema ali e eles têm que pagar muitas parcelas de prestações do apartamento que eles estão alugando, porque não foi paga devidamente igual o que deveria ter sido pago. Então eles se veem num problema muito grande financeiro. Então eles acabam organizando um jantar, num site chamado Jantar Secreto. Eles anunciam assim, eles vão fazer um jantar que funciona assim, esse site Jantar Secreto. Você faz um cardápio e algumas pessoas que se interessar por esse cardápio vão na sua casa, jantam e depois pagam e vão embora. Esse é o intuito desse site Jantar Secreto, mas por algum motivo ali, meio que na brincadeira, um dos amigos desse grupo de amigos, eles acabam colocando na página do Jantar Secreto que eles vão fazer um jantar com carne de pessoas. Então um jantar que seria um jantar canibal. Por algum motivo, muitas pessoas têm interesse e eles acabam cobrando muito caro por esse jantar e muitas pessoas têm interesse, então eles acabam optando por fazer esse jantar. E esse livro, ele é extremamente pesado, muito pesado mesmo. Porém eu acho Suicidas muito mais pesado que esse, mas esse daqui é muito pesado. Eu gostei muito da leitura, eu achei o meio desse livro, assim, do começo pro meio muito bom. É o meu livro favorito do Rafael Montes, que tem a melhor história, assim, que tem a melhor progressão da história, onde você fica muito mais envolvido. Eu achei o Jantar Secreto, gostei muito mais do que Suicidas, muito mais do que Vilarejo, que foram os dois outros livros que eu li dele. Porém, o que me decepcionou muito nesse livro foi o final. O final foi um final com plot twist que, na verdade, eu já esperava aquele plot twist. Foi um plot twist de centavos, foi um plot twist que eu não gostei e que acontece com um dos personagens aqui também. Nossa, foi só ladeira abaixo, assim, o final desse livro. Eu realmente odiei o final, porém o começo e o meio desse livro é muito bom. Eu gostei demais. Tem muita essa ambientação brasileira nesse livro que eu acho muito legal. Você acaba se familiarizando muito fácil com a história, sabe? Porque eles falam sobre Enem, sobre ProUni, essas coisas que é da sua vivência, porque você mora no Brasil. Isso é muito legal, você fica muito fácil ambientado nesse livro. E o começo, assim, a história começa a pegar um ritmo muito bom. Você se vê muito envolvido com os personagens, o que vai acontecer, o que vai se desenrolar nessa história. E, nossa, é muito bom a sequência de ações também que acabam acontecendo, a bola de neve que esse jantar vai acabar gerando. Nossa, eu amei muito esse livro, porém o final foi extremamente decepcionante pra mim. É um livro que eu com certeza daria cinco estrelas favoritadas se o final fosse um final diferente. Pra mim foi o melhor livro que o Rafael Montes escreveu, porém também foi o pior final que o Rafael Montes escreveu. Então acho que meio que balanceou. Por esse motivo ele acabou ficando com a nota quatro. Suicidas, eu ainda deixei a nota quatro e meio. Então Suicidas tem uma nota melhor, porque o final é muito bom, e o meio também é bom. Mas esse aqui o meio é muito melhor que Suicidas, mas o final é uma completa decepção. Próximo livro que eu peguei pra ler esse mês foi um livro que eu tinha pensado assim, nossa, eu acabei de ler um livro muito pesado, é melhor dar uma maneirada. Então eu peguei o livro Disque-Tê para Titias, da Jessie K. Sutanto. Ela é uma escritora, se eu não me engano, tailandesa? Não, é uma escritora da Indonésia. Aqui esse livro, o que eu gostei bastante dele é a parte de cultura que ele tem. Ele tem uma cultura muito forte, Indonésia, uma cultura chinesa também, ele traz pra cá, onde você acaba conhecendo muito assim dessa cultura, eu acho isso bem legal. Com personagens não brancos, eu também acho isso bem legal. Porém, só isso mesmo, porque a comédia desse livro aqui é muito fraca. O thriller, que eu acho que seria thriller, que é a parte... Bom, peraí, vamos voltar aqui um pouco, deixa eu falar do que se fala essa história aqui. Essa aqui é uma história que era pra ser de comédia, onde tem essa personagem principal aqui, que é a Madeline. Ela sai em um encontro com um cara e acidentalmente ela mata esse cara. Na verdade, eu diria que é uns 30, 40% culpa dela que esse cara morreu. Mas enfim, ele morreu e ela desesperada acaba pedindo ajuda pra mãe dela e pras tias dela, que são uma família assim muito unida, pra esconder o corpo. Eu acho essa parte extremamente desnecessária, porque eu acho que se ela ligasse pra polícia, o livro inteiro seria 10 páginas. Bom, não tem muito sentido isso. Eu achei isso muito... Por quê, sabe? Não tem sentido você ter feito isso. Mas beleza, daí... No dia seguinte desse incidente, incidente, a Madeline e a família dela que trabalha nessas empresas de... Na verdade, elas são a empresa de casamento. Então, elas produzem bolo de casamento, produzem a decoração do casamento, produzem a maquiagem das noivas pro casamento também, e a fotografia. Então, no dia seguinte que acontece esse acidente, eles têm que ir pra um resort onde vai acontecer um casamento que eles meio que estão preparando, esse casamento. E é um casamento que é super importante, assim, pros negócios da família, porque é um casamento de umas pessoas que são muito ricas e famosas, que vai sair em revistas e tudo mais. E por algum motivo, não vou falar porquê, mas eu também achei muito... Por que isso aconteceu? Não tem sentido. O corpo desse cara acaba parando nesse resort, então eles acabam, assim, meio que... tendo que esconder o corpo e também tendo que lidar com o casamento. E a Madeline também vai ter que lidar com uma antiga paixão dela que acaba aparecendo nesse resort. E, assim, o romance desse livro eu achei fofinho. Eu gostei do romance. Achei um romance 10 de 10. A parte do thriller, que seria essa parte do corpo ali, do assassinato, de eles tendo que esconder o corpo, eu achei muito... Por quê? Por que isso tá acontecendo nesse livro? A parte da comédia desse livro eu achei um 6 de 10. Tem partes que é realmente muito engraçado que eu consegui gargalhar, mas eu acho que a maioria das piadas aqui eu achei bem forçada mesmo. Mas esse livro tem uma parte muito forte cultural da Indonésia, assim, uma cultura que eu não conhecia, com alguns costumes bem diferentes que você acaba descobrindo esses costumes lendo esse livro. Eu achei isso bem interessante também. Mas eu acho que é só isso esse livro. Esse livro não tem muito a acrescentar, sabe? Eu acho que é uma história, que seria um filme que passaria na Sessão da Tarde, estrelado pelo Adam Sandler, porque é um livro... Nossa, extremamente... O WTF, sabe? O que tá acontecendo aqui? Por que vocês estão tomando essas decisões? Aí, isso me irritou muito. Eu dei a nota 2,5 pra esse livro. Mas, bom, é um livro curtinho. Foi... Bom, foi divertidinho ler. Próximo livro que eu li esse mês foi uma HQ, que foi Lock and Key, volume 2. Como eu já disse em alguns outros vídeos, essa HQ aqui é baseada, não. Tem uma série na Netflix, que é Lock and Key, baseada nessa HQ. Que essa HQ é escrita pelo Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Esse segundo aqui, esse segundo... Essa segunda HQ eu achei muito boa. É muito diferente da série, tipo, muito diferente mesmo. É muito mais pesado. Tem muito mais gore, assim. Tem muito mais sangue e... Bom, coisas erradas. Muitos alertas de gatilho também tem nessa série, nessas HQs. E a segunda eu gostei muito. Aqui eles vão encontrar a chave da mente, né? Que é a chave que você consegue colocar assim atrás da sua cabeça e abre sua cabeça, basicamente. E você consegue tirar coisas lá de dentro, colocar coisas lá de dentro. Por exemplo, você nunca leu um livro. Você usa essa chave da mente na sua cabeça e coloca o livro dentro da sua cabeça, você já sabe todo o livro inteiro, do começo ao fim, decorado. Ou então você... Sei lá, você tem um sentimento... Você é uma pessoa muito melancólica. Você consegue tirar esse sentimento da sua cabeça também. Você não é um pessoal mais melancólico. Eu acho isso bem legal. Nesse livro é que eles trabalham muito com essa chave. Bom, o jeito que essa chave aqui é tratada nessa HQ é muito diferente do que é na série. Então se você já assistiu a série e gostou da série, se você quiser ler essa HQ, você pode ler tranquilo. Você não vai ter, assim, ideia do que vai acontecer, porque é muito diferente a série das HQs. E as chaves também, o jeito que elas funcionam também é bem diferente. Então eu não vou falar muito, sim, da história que acontece aqui, porque isso aqui é uma HQ de volume 2. E se eu falar qualquer coisa aqui, eu acho que pode dar muito spoiler do que acontece no primeiro. Mas, nossa, eu gostei muito, muito mesmo dessa HQ. Dei nota 4,5 e, nossa, foi muito boa. Próximo livro que eu dei esse mês foi o livro do Intrínsecos de Setembro, que foi O Passeador de Livros, da Karsten Han. Acho que é o nome dela. Isso. Esse livro aqui é um livro, nossa, muito curto. Eu li ele, acho que em 3, 4 dias. Eu só não li antes, só não li mais rápido, porque eu não me forcei a ler mais rápido, porque realmente é um livro que dá pra você ler em um dia. Aqui vai contar a história desse cara, que eu não lembro o nome dele, mas ele é basicamente um passeador de livros, como ele é chamado aqui no livro, que basicamente ele trabalha numa livraria. Ele tem várias encomendas todos os dias pra entregar pras mesmas pessoas. Então ele pega esse livro, embrulha esse livro, entrega pra mão dessa pessoa. É como se fosse um sedex, só que é uma pessoa que entrega de vez, sei lá, um carro, sabe? Ela anda à cidade entregando os livros. E a rotina desse senhor aqui é muito restrita, sabe? É sempre, todos os dias, a mesma coisa. Nunca muda, assim, muito a rotina dele. Ele conhece muito os clientes dele, que geralmente são os mesmos clientes. Até que um dia, uma menina, meio que começa a conversar ali com ele, e mesmo ele não querendo, ela começa a participar dessas caminhadas que ele faz, entregando os livros, e isso muda totalmente a rotina dele. Como, tipo, dá pra vocês verem, esse é um livro extremamente fofinho, assim, sabe? Não é um livro... eu não sei como descrever. Esse aqui é um livro que é um livro... Não sei, não sei como descrever. Realmente, eu acho que é um livro que é bem fofinho. Eu gostei bastante, assim, da história. Eu realmente me surpreendi muito, porque é um livro que eu não tava dando nada pela sinopse. Eu achei que é uma sinopse bem fraca. Ia ser um livro bem bechinha, bem bobinho, mas acabou sendo um livro bechinha, bobinho, assim, mais profundo, assim, em algumas partes. Eu achei bem legais também, coisas que acontecem durante esse livro. Tem problemáticas também aqui que é tratada, como uma relação tóxica. Tem também depressão, várias coisas que é tratada nesse livro. Nossa, ele é mais do que essa sinopse joga, sabe? Ele tem uma camada a mais. Ele é um livro que você acaba lendo ele gostando da leitura, porque é uma leitura mais leve, mas também não é uma leitura tão leve. É uma leitura que passa por problemas, por problemáticas no meio dessa leitura, apesar de ela ser tratada de um modo um pouco, assim, mais leve, sabe? Mais leviano. E eu acho bem legal. Eu gostei bastante da leitura. Eu gostei muito dos personagens. Tem uma parte ali que você acaba ficando muito entretido na história. Eu acho que começou esse livro bem lento mesmo. até você começar a se apegar aos personagens, mas os personagens, você acaba se apegando muito a eles. Eu acho isso muito legal. Você ficar com carinho especial, assim, sabe? Pelos personagens. Isso é o diferencial desse livro. E eu recomendo bastante. É uma história muito pequena, muito rápida de ler. Recomendo pra qualquer um. Qualquer um pode pegar e ler esse livro aqui, que acho que vai gostar, sabe? Eu dei a nota 4 pra esse livro. O último livro que eu li esse mês foi Teto pra Dois, da Beth O'Leary. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu me ajudar. E esse livro aqui é um livro que eu li por causa do Clube do Livro que eu faço parte. E é um livro que eu não tava dando nada pra esse livro. Já tinha lido os outros dois livros da Beth O'Leary que tem publicado aqui no Brasil, que é A Troca e Na Estrada com o Ex. Mas Teto pra Dois é simplesmente outro nível, sabe? Você já leu esse livro aqui, já leu os outros dois livros da Beth O'Leary, você sabe que esse livro aqui é superior em várias camadas. Porque A Troca eu achei um livro bem bobinho. Na Estrada com o Ex também é um livro bem bobinho, um pouco melhor que A Troca. E Teto pra Dois simplesmente é um livro que... Nossa, é muito bom. Esse aqui é muito bom mesmo. Eu gostei muito desse livro. Aqui vai contar a história da Tiff e do Leon, que são dois personagens aqui que tão passando ali meio que um problema financeiro, então eles acabam dividindo meio que o mesmo apartamento, dividindo a mesma cama. Porém, os dois nunca se viram, nunca se encontraram e demora muito pra eles se encontrar. Porque basicamente a Tiff, ela fica nesse apartamento durante o período ali da noite, sei lá, das sete da noite até as sete da manhã, basicamente, uma coisa assim. E o Leon pega esse mesmo apartamento no período da manhã, que é das, sei lá, das oito da manhã até as seis da noite. Então, meio que esse horário, assim, bem diferente um do outro, acaba fazendo os dois nunca se encontrar. E esse é o propósito deles dividir a casa e apartamento, eles nunca se vê. É meio estranho, porque eles moram na mesma casa, usando o mesmo banheiro, as mesmas coisas, sabe? E usam a mesma cama, mas os dois nunca se vê, nunca se encontra. E essa parte do livro é muito boa. Eles começam a trocar ali post-it falando, tipo assim, Ah, deixei bolo pra você. Daí, fiz bolo a mais, deixei pra você. Ah, fiz um estrogonofe pra você, porque você deixou bolo pra mim. Eles começam a trocar post-it, assim, deixando, sei lá, em qualquer lugar da casa. E eles vão trocando post-it e vão se conhecendo melhor por isso. Nossa, o romance desse livro é, nossa, perfeito, fenomenal. Eu gostei muito. São, é aquele romance lento, sabe? Que demora pra acontecer, mas você torce muito pelo casal. E esse livro aqui não é só romance, ele tem... Trata também muitas problemáticas, que eu acho que é o grande diferencial desse livro. Ele fala sobre relacionamento abusivo. Isso é muito bem tratado aqui nesse livro. É um jeito muito legal, muito bem posto. O jeito que é esse relacionamento tóxico. E, nossa, essa parte do relacionamento tóxico aqui desse livro, eu acho que é a parte melhor desse livro. Eu gostei muito dessa parte. Porque é muito, muito bem retratado, sabe? E quando tem o romance ali, sem ser um romance abusivo, nossa, você acaba se pegando, torcendo muito pelo casal. E, nossa, dá muito certo. Uma pessoa acaba... A Tiff meio que acaba completando o Leon. E o Leon acaba meio que completando a Tiff ali. Um acaba ajudando o outro a superar os problemas. Porque, além de relacionamento tóxico, tem mais outras problemáticas que esse livro trata. Que é muito legal. É muito bem desenvolvida. Nossa, tudo. Tudo esse livro é muito bem desenvolvido. Eu gostei demais. Mas, assim, do começo até o meio do livro, esse livro flui muito rápido. É uma leitura muito gostosa. Você fica envolvido demais. Você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Depois do meio, ainda tem muito disso. Mas você... Assim, acho que a melhor parte já passa, sabe? Que é os dois se conhecendo ali até os dois se encontrar. Eu acho que essa é a melhor parte do livro. Depois ele dá uma desandada, assim, depois que ele se encontra. Meio que perde, assim, o charme do livro. Porém, ainda trata muitas problemáticas, o que é bem legal. Mas eu acho que essa desacelerada do livro que dá depois que ele se encontra ali. Eu acho que isso foi o motivo de eu não ter dado cinco estrelas pro livro. Eu dei quatro estrelas e meia. Nossa, mas assim, se você já leu a troca da Bachelorette ou já leu na estrada com o ex da autora. Nossa, pega esse livro porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou dos outros, esse daqui com certeza você vai gostar. Porque ele é muito superior a qualquer outro livro dela. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo o comentário dos livros que vocês leram esse mês. Qual foi o melhor livro que você lê esse mês. E lembrando que também está tendo sorteio no canal. O livro sorteado é um livro da sua wishlist. E pra participar é super fácil. É só ser inscrito no canal e preencher o formulário que está nas descrições do vídeo aí embaixo. E você já está concorrendo ao sorteio, a algum livro da sua wishlist. Se você for participar, boa sorte. E acho que é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.